Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Gente, vou estar gravando um vídeo aqui rapidão pra vocês Mas desde já peço a todos, encaricidamente que não se esquece de estar deixando o like, tá bom? E de estar se inscrevendo pra estar ajudando o canal A cada dia a mais, nós estar trazendo bons conteúdos, tá bom? Eu vou estar falando aqui do adubo bomba, gente Pra você estar aplicando na sua melancia E ele está explodindo aí na vegetação, tá bom? Rapidão você vai ver ela desenvolver aí Galhas, tá bom? Rapidão, gente, você vai ver ela aí desenvolver galhas, tá bom? Bem rapidão, gente Da forma que você menos espera Os adubo aqui, eu vou estar falando o nome dele É dois produtos, gente, bons de você estar utilizando E eu vou estar ensinando como você está utilizando também, tá bom? Primeiramente, gente, pra você estar usando o adubo Vocês vão fazer duas perfurações Uma aqui e outra aqui Com a enxada pode ser também, tá bom? Vocês conseguem fazer rapidão aí, gente Eu vou estar demonstrando aqui somente nessa planta aqui, por enquanto, ó Com o cabo da enxada aqui mesmo Fiz dois furos aqui em volta Não fiz muito próximo da melancia, tá bom? E vou estar fazendo adubação aqui daqui a pouquinho Se eu estar furando aqui pra mostrar pra vocês Olha aí, ó Tá vendo aí, pessoal? Tá retornando aqui Fazendo em outras plantinhas que tem pra cá Pra isso, gente É preciso estar Enrigado Dessa forma aqui, tá bom? Não lindique que você está jogando esse adubo por cima, tá bom? Não lindique que você está perfurando dessa forma E está colocando Aí, ó Final aqui Somente um pedacinho, gente, ó Agora vamos estar trabalhando no adubo Olha aí, pessoal Aqui é o adubo Isso aqui é a ureia, tá bom? E esse aqui é o cloreto de potássio Que, no caso, vocês vão misturar os dois Pra estar utilizando Vocês fazem a mistura E daqui a pouco eu vou estar falando aí A proporção de tosagem, tá bom? Olha aí, pessoal Já está misturado aqui numa sacola, ó A ureia e o cloreto de potássio Vocês vão estar jogando aí, gente Uma base aí de uns 50 gramas, tá bom? Por planta Que, no caso, eu vou estar dividindo aqui Um copinho desse aqui, ó Por planta, tá bom? Olha só, gente Dessa forma aí vai estar ficando Você faz aí no seu plantio Por completo Vocês podem estar utilizando aí, gente Dentro de um hectare Dessa forma aqui Não tem problema Vocês podem estar pegando aí Um carrinho de mão Misturando os adubos, tá bom? Um carrinho de mão E estar fazendo essa adubação Somente, gente Duas pessoas Vocês conseguem adubar aí sossegadamente Fazendo a mistura Vai com um carrinho de mão, tá bom? E o outro, gente Vai com um cadu Enxado aí Na frente Fazendo essa perfuração E o outro que vai com um carrinho Ele já vai levando o carrinho, gente Um litro E um medidor E já vai jogando Fazendo a adubação dessa forma Tá bom? Olha aí, ó Finalizei ali Estava finalizando esse outro pedacinho Para cá, gente E daqui a pouco Vou estar mostrando para vocês Como vou estar enterrando Tá bom? São seis horas, gente Agora já está escurecendo E eu estou cuidando aqui Para trazer esse vídeo aqui Para vocês Tá bom? Mas Vocês que não se inscreveram No canal Vá aproveitando aí Se inscrevendo E deixando o like Tá certo? Aqui dentro de três dias, gente Você já vê o resultado Dessa adubação Aqui é na frente de irrigação Molha bem Vocês podem ver aqui Foi irrigado bem cedo É seis horas da noite Entendeu? E olha só Uma olhação Como é que está aqui Aí você fazendo Essa adubação, gente Você já pode vir aqui Com o cabo da enxada Novamente E vai jogando uma terrinha Tá bom? Dessa forma aqui Para não deixar o adubo exposto Aí, gente Finalizei aqui Espero que tenham gostado Desde já, gente Peço a todos que Não se esquece De estar deixando o like Tá bom? E vou estar aí dando Uma explicação aqui Rapidão Aqui com Quinze dias, gente Quinze dias Dez dias Você pode fazer Essa adubação aqui Entendeu? Se você Não está fazendo Aquela tabela Que eu estou falando Para você, gente Que eu fiz uma tabela De adubação Para a fete irrigação No caso aqui Não tem como Eu estar fazendo Aquela tabela Por conta que Aqui tem um plantio Do feijão E mais Eu estou fazendo Essa outra Adubação aqui De cobertura Dessa forma Estou fazendo Um adubo lançado Tá bom? Espero que tenham gostado Fica todos com a Santa Paz Dez E aí E aí